O Terminal Ruti Brandão é parada obrigatória do cidadão setilagoano. É por aqui que chegam e voltam para casa os trabalhadores, estudantes e a população que utiliza o transporte público para se deslocar. Mas além de um ponto de embarque e desembarque, o terminal é um epicentro de arte e cultura e recebe intervenções artísticas e atrações musicais locais. Sejam bem-vindos ao Terminal Urbano Ruti Brandão Azeredo. O nosso cenário cultural de hoje. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um programa Cenário Cultural, o seu programa semanal de cultura daqui da cidade de Sete Lagos e região. Que prazer estar com você mais uma semana. Olha, eu estou tão feliz, nós estamos recebendo artistas tão talentosos em nosso programa e tem tido uma repercussão tão boa, tão bacana, que tem me deixado feliz e emocionado. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação sempre aqui com a gente. Hoje eu vou ter um bate-papo muito especial com uma artista talentosa daqui de Sete Lagos. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer Larissa Araújo. Ela que trabalha com arte de muralismo. E vocês, nós, vamos ficar sabendo um pouquinho dessa arte maravilhosa. Larissa, seja muito bem-vinda, querida. Muito obrigada. Prazer te receber, viu? Obrigada. Estou muito feliz de estar com você. Ai, que bom. Hoje nós vamos ter a feliz alegria de poder falar um pouquinho dessa arte tão linda, que às vezes não é tão falada, não é tão difundida e que nós precisamos conhecer um pouquinho mais. Você é daqui de Sete Lagos? Me conta um pouquinho da sua história. Quem é Larissa Araújo? Larissa, eu sou daqui de Sete Lagos, nascida e criada aqui. Sempre morei aqui mesmo. Por isso que eu também estou muito feliz de estar pintando a cidade, representando onde eu nasci. Então, sou daqui e muito feliz de estar podendo pintar a cidade também. É isso que nós, é isso que eu quero mostrar pra todo mundo. Larissa, Lari, é uma das artistas que está enfeitando a nossa cidade, pintando diversos cantos da nossa cidade. Você já pode, já deve ter passado aqui, por exemplo. Nós estamos no grande terminal urbano, Ruth Brandão, aqui de Sete Lagos. E aqui nós temos uma arte sua, né, Larissa? Me fala um pouquinho sobre esta. Aliás, primeiramente, eu gostaria que você me falasse sobre muralismo e grafite, né? Existe uma diferença. Existe, existe uma diferença. Qual é a diferença entre essas artes? Então, o grafite, na verdade, o que mais difere as duas é a matéria-prima mesmo, né? É o material que a gente usa. No grafite, geralmente, se usa a tinta e spray, aquela na latinha, sabe? E no muralismo, se usa tinta e pincel. Então, a maior diferença é essa, porque na aplicação na parede, acaba que o acabamento é um pouco diferente. Entendi. Então, é exatamente isso mesmo. É o material que se usa, essa é a diferença. Mas você é especializada em pintura em muros, não é isso? Isso, exatamente. E nessas grandes muralhas maravilhosas aqui da nossa cidade. Olha esta pintura feita pela Larissa. Olha que coisa mais linda, que coisa mais rica. Aqui no terminal urbano de Sete Lagos. Esta pantera é uma pantera? É uma onça-pintada. É uma onça-pintada. Por quê? Qual que é a sua inspiração, especificamente, desta pintura aqui no terminal? Então, a nossa ideia com essa pintura foi representar o cerrado, né? Que é o bioma de Sete Lagos. Por isso, a prefeitura me deu total liberdade para criar arte, escolher qual tema eu gostaria. Então, eu trouxe a onça-pintada e a carambola também. Então, esses dois elementos estão representados para representar o cerrado, representar o nosso bioma, um pouco da nossa natureza, de onde a gente está inserido. Relembrar as pessoas, sabe? Que existe, que a onça-pintada está no nosso bioma, que, sabe, é presente na nossa história também. Que coisa mais rica, coisa mais linda de se ver. Eu estou falando isso porque, provavelmente, muitos de vocês que estão nos assistindo agora já devem ter visto esta pintura aqui no terminal urbano. Larissa também, junto com a prefeitura daqui da nossa cidade, estão fazendo um trabalho lindo, pintando outros lugares que vocês vão, nós vamos poder conhecer ao longo dessa entrevista. Mas, eu gostaria agora de saber um pouquinho sobre a sua vida. De onde que vem, Larissa, essa inspiração? Você fez algum curso para aprender a fazer essas pinturas maravilhosas? Quando que tudo começou? Então, eu posso dizer hoje que eu sou autodidata, né? É sério mesmo? Sim. Nunca fez um curso? Eu nunca fiz um curso específico de muralismo, sabe? Para aprender a fazer o que eu faço. Eu desenho desde pequena, eu sempre gostei. A minha aptidão sempre foi para os cursos de humanas, de artes. Nunca foi para a área de exato. Sim. Eu sempre gostei, desde novinha. Você sempre foi artista? Eu sempre fui. Eu acho que antes eu não me denominava dessa maneira como artista, mas eu fui crescendo e fui entendendo, sabe? Que, na verdade, eu sempre fui artista, porque eu sempre tive aptidão para essa área mais artística, essa área do desenho, de colorir, de pintar. Eu sempre gostei muito. Então, assim, eu acho que foi assim que eu fui construindo a minha carreira como muralista, desde pequena, desenhando. E aí foi se construindo. Primeiro eu fui pintando papel, depois o quadro, até que eu cheguei na parede, que é onde eu trouxe. Então, tem essa evolução também, né? Primeiro, você começou com papel e aí ali, quem é que viu esse talento? Poxa, essa menina é talentosa. Teve alguém que chegou a ver esse talento ou foi você mesmo que foi se percebendo? É, então, assim, eu tenho muita sorte de ter ao meu lado os meus pais, porque eles nunca foram pessoas que falaram comigo, ah, mas a arte não dá dinheiro, a arte não é isso, não sei o que. A minha mãe, ela sempre foi muito presente. Eles esbarram, às vezes, nesses entraves, né? Acho que a minha base, assim, dentro de casa, ela foi muito fundamental para que eu enxergue o que eu faço hoje como trabalho. A minha mãe, ela sempre falou pra mim que eu poderia desenhar e quando eu entrei na faculdade, ela falou, não, você tem que fazer o que você gosta de verdade. Então, assim, eu sempre tive esse incentivo dentro de casa também, sabe? Nunca foi uma coisa que, ah, foi uma loucura da minha cabeça e eu fui sem incentiva. Acho que nem todos os artistas têm essa oportunidade que eu tive, né? É verdade. Você tem na sua família alguma referência? Você tem algum artista? Você teve a oportunidade de conviver com algum artista próximo quando criança? Isso te ajudou a despertar a sua mulher artista também? Isso é uma história muito legal porque o meu pai é pintor, né? Sim. E ele foi pintor a vida inteira, meu pai é pintor. Só que não faz pinturas como... Já fez. É mesmo? Já fez, exatamente. Hoje ele trabalha em outra área, mas durante um período muito grande da vida dele, ele foi pintor. Então, isso também foi uma referência muito clara dentro de casa mesmo. Então, eu fui crescendo com meu pai pintando quadro dentro de casa. Meu pai sempre pintou muito bem, desenhou muito bem. Que legal. Acho que foi uma das primeiras referências, assim, que eu tive. Uma das grandes referências. Imagina você ter um pai pintor e aí você depois se ver uma artista também que faz pinturas tão maravilhosas. E além da referência familiar do seu pai, além de toda a sua ajuda da sua mãe, tem outras referências. Agora, como uma mulher consciente, artista, que vive pintando e encantando as pessoas. Porque eu fico imaginando o quanto que deve ser gostoso você chegar, por exemplo, no Terminal Urbano aqui de Sete Lagos e dar de frente com as pessoas admirando as suas pinturas. Você já teve essa oportunidade? Eu, assim, fico muito feliz por já ter tido essa oportunidade. É uma coisa, inclusive, que hoje eu vivo mais isso, mas eu imaginei que eu jamais viveria, sabe? Às vezes eu acho que estou vivendo um sonho, assim, quando eu passo por isso. Isso acontece bastante mesmo. Quando a gente estava pintando aqui, a gente teve muitas oportunidades das pessoas passarem, me conhecerem. É tentar entender sobre o projeto, o que é, o que significa. Eu achei isso muito legal. Você me perguntou também sobre referências, né? Isso. Depois que eu cresci e tudo. Eu busco muito me inspirar em mulheres, principalmente. São todas as minhas maiores referências, elas são mulheres. Mulheres que vivem da arte, vivem do muralismo. Então, se eu quero crescer como uma mulher artista, eu acho que nada melhor do que eu me inspirar em mulheres artistas também. Isso é verdade. Olha, e você já teve, você recebe feedback das pessoas? Não sei, nas suas redes sociais? Ou as pessoas te param nas ruas? As pessoas, porque você acabou de falar uma coisa muito importante, que as pessoas geralmente veem a arte final, mas que enquanto você está pintando, muitas pessoas te param para poder perguntar, né? Como que é o processo? Acho que isso deve ser muito interessante também. E como que é esse feedback? Como que as pessoas te retornam após serem impactadas com a arte sua? Eu acho que essa é a magia da arte urbana, né? São várias pessoas passando, pessoas totalmente diferentes, pessoas que eu nunca vi na vida, diferentes entre si. Então, todo mundo tem uma percepção, todo mundo enxerga a arte de uma maneira, e a arte é muito isso. Você tem uma história de vida, então você vai enxergar de uma maneira. E eu tenho outra história, então eu vou enxergar de outra maneira. Então, esse feedback, ele chega de uma maneira muito diferente, de acordo com o que a pessoa já viveu, sabe? Quando a gente está na rua, isso acontece muito. As pessoas param, elas falam, perguntam o que é. Aqui mesmo a gente recebeu muito a pergunta do porquê a carambola na parede. Porque as pessoas não estavam entendendo muito bem o porquê a carambola. Então a gente recebe perguntas, curiosidades, sabe? Isso é muito legal. Que legal. Olha, gente, nós estamos batendo um papo delicioso com Lari, artes da Lari, que tem feito um trabalho espetacular aqui em Sete Lagoas. E vocês, nós, vamos ter a oportunidade de conhecer muito profundamente da vida dessa artista maravilhosa. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais bate-papo aqui no Terminal Urbano de Sete Lagoas. Fique ligadinho. Estamos de volta com o programa Cenário Cultural. Hoje eu tenho o privilégio e a alegria de conversar com Larissa Araújo. É uma artista que faz pinturas em grandes muros, em muralhas, em espaços específicos. E maravilhosos aqui na nossa cidade. Eu tenho certeza que você já foi impactado com uma das artes desta artista fantástica. Já conhecemos a Larissa um pouquinho no primeiro bloco. E agora vamos conversar um pouquinho mais sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua trajetória. Eu amo entrevistar artistas, principalmente, Larissa, artistas que muitas vezes não são vistas. Porque você veio, você fez a sua pintura aqui, foi em diversos lugares aqui em Sete Lagoas, deixou a sua marca lá, mas às vezes não é vista. E é uma arte que às vezes não é muito buscada pelos meios de comunicação. Não é isso mesmo? Eu adoro conversar com artistas como você, para poder entender um pouco de inspiração, para poder entender de onde que vem tanto talento. De todas essas artes que você fez aqui em Sete Lagoas, você pode ir em Sete Lagoas ou na sua vida? Vamos falar de vida mesmo. Durante toda a sua vida. Hoje você tem quantos anos? Desculpa te perguntar, não sei se você pode responder. Eu tenho 22. Ah, novinha. Pode responder. 22 anos. Ao longo dos 22 anos, há quanto tempo você trabalha com muralismo? Eu trabalho com 4 anos. 4 anos. Vai fazer 4 anos agora em outubro. Sim, então é um talento novo ainda, mas muito, muito grande, muito diverso. Dessas artes todas que você já fez, tem alguma preferida? Você consegue elencar a sua filha predileta? Assim, é muito difícil falar isso, porque eu meio que me apego a todas, sabe? Eu gosto de todas de uma maneira muito especial, mas acredito que a que mais me marcou foi a que a gente pintou aqui em Sete Lagoas, no Viaduto do Náutico, que inclusive foi do mesmo projeto dessa parede do terminal, porque ela é a maior parede que eu já pintei na vida, ela é gigantesca e o projeto dela também foi muito especial, a gente pôde retratar um pouco da essência feminina no projeto, então ela é um projeto que é muito pessoalmente especial em Sete Lagoas. Então fica no Viaduto do Náutico. Isso, ali no Túnel Norte-Sul. Ah, sim. O pessoal daqui de casa já pôde ver um pouquinho dessa arte, né, enquanto você falava, mas quem quiser ver de perto, é só ir ali no... é onde que é? Fica no Viaduto do Náutico. No Viaduto do Náutico. Ali na Rua do Náutico é bem conhecido. Bem conhecido, é bem fácil. Clarissa, e me conta um pouquinho sobre os seus pensamentos sobre a arte. Como que você acha que a arte impacta na vida de outras pessoas? Eu sempre tratei o meu trabalho, até antes dele se tornar trabalho, de uma forma muito sentimental. Eu gosto muito do que eu faço, eu realmente trabalho com o que eu amo fazer. E eu acho que isso transparece no meu trabalho, transparece quando eu estou pintando. E eu, por ser tão sentimental, por ser tão real, eu acabo tendo essa tropa muito real com as pessoas também, não só com os meus clientes, que assim, eu sempre tenho uma troca muito humana com os meus clientes, mas não só com eles, com as pessoas que passam, que conhecem e tudo. E eu acho que elas conseguem se conectar, de alguma maneira, com o meu trabalho, porque eu realmente coloco muito sentimento, muita vontade de fazer o que eu faço, sabe? Muito legal. Olha, as pessoas, às vezes, me perguntam em diversos momentos, e eu já vou, eu já sabendo, já antecipando aqui a dúvida de muitos dos nossos telespectadores da TV Câmara, das nossas redes sociais, eu já vou te fazer essa pergunta. pergunta, para desenhar, para fazer um muralismo, eu, que não sei ainda se eu tenho esse talento, como que inicia? Como que eu posso fazer para um dia chegar a ser um artista talentoso e poder pintar grandes muros, como você faz hoje? Eu acho, na verdade, que a arte não se mede pelo resultado que você entrega, comparando com o outro artista. O trabalho de um artista que trabalha há 20 anos, fazendo o que eu faço, já está muito mais engolido que o meu. Então, acho que, na verdade, todo mundo pode fazer arte, todo mundo pode pintar, independente a arte que seja no papelzinho ou que seja num prédio, numa parede gigantesca, eu acho que todo mundo consegue se expressar de alguma maneira. A arte, para mim, é sobre expressão, todo mundo tem uma maneira de se expressar, e não necessariamente essa maneira, ela tem que ser esteticamente comparada com outras, sabe? Eu acho que todo mundo consegue, todo mundo tem algo a oferecer, algo a dar, e cada pessoa consegue dar isso de uma maneira. A arte, não necessariamente pintada, mas escrita, cantada, sabe? Eu acho que a gente consegue expressar o que ele estende. Como que vocês denominam esta arte de forma específica, o muralismo, é uma arte urbana ou esta arte também pode ser realizada dentro de espaços específicos, espaços privados? Como que esta arte, o muralismo, é denominada? O muralismo é uma arte, na verdade, que ocupa todos os espaços. Onde tiver parede, pode ter muralismo. Hoje a gente trabalha muito dentro de casa, não só em ambientes comerciais, sabe? A gente pinta muito dentro de casa, residencial mesmo. Então, é até por isso que a gente conhece muitas pessoas, tem uma droga muito legal com as pessoas. Então, o muralismo pode estar desde o maior frete que você tem na cidade, até uma parede pequenininha que você tem dentro do sofá. Legal! Então, caso eu queira fazer uma pintura, caso eu queira expressar os meus sentimentos, você falou muito sobre isso, né? O muralismo também fala muito sobre a sua expressão, aquilo que você está sentindo. Porque, por exemplo, a prefeitura fez um briefing para você, que diz que gostaria nesta parede, mas o que tem aqui é muito mais do que foi pedido em um briefing. Tem a sua alma aqui também, não é isso? Exatamente. Todos os projetos, na verdade, funcionam dessa maneira. O cliente, ele chega com a ideia dele, olha, Lara, eu quero isso, eu quero aquilo, e eu escuto, acolho aquela ideia dele e crio o projeto. O projeto, na verdade, ele sai de mim, né? Eu escuto e, a partir da minha escuta, vem a criação do projeto. Esse que é específico, a prefeitura, eles queriam que fosse algo que representasse as mulheres, tanto que as outras paredes do projeto têm mulheres, né? E que representasse o nosso bioma, o cerrado, mas não especificaram exatamente como eles queriam isso. A criação da arte, a disposição dos elementos, tudo isso vem através de mim mesmo. Eu fico imaginando algumas histórias que você já deve ter passado nesses quatro anos, pintando muros e paredes, sete lagoas, mundo afora, né? Você tem alguma história que você, ao longo desse ano, você não se esquece, que te marcou? Você pode dividir com a gente? Posso, posso. Por favor. Eu tenho, na verdade, são muitas, né? Porque como eu falei, eu tô sempre na casa das pessoas, a gente escuta muitas coisas. Tanto histórias muito felizes, quanto histórias extremamente tocantes, assim, né? Então, pra contar uma mais recente, que aconteceu agora, que tá mais fresca na memória. Sim. Eu pintei um quadro recentemente, pra vocês verem que nem tudo é só uma parede, né? Ah, também. Quadros também. Legal. A gente pode aplicar a arte em outras superfícies, né? Sim. E essa cliente minha, a gente pintou a cachorrinha dela, que faleceu há quatro anos. Sim. Então, assim, ela tinha um sentimento muito especial por ela. E, assim, quadro é uma coisa que eu não costumo mais pintar tanto. Pela conta de tempo mesmo, a dedicação às parentes. E o dela eu aceitei. Porque a história dela me tocou bastante. Porque a gente que tem cachorro, a gente que tem animal, assim, sabe quanto a gente ama eles. Então, eu escuto a história dela. E o tanto que ela pensou em mim. Ela falou comigo, Lara, eu quero muito que você pinte a minha cachorrinha, porque eu amo o seu trabalho e eu me identifico com ele. Aí eu falei, ah, não tem como eu não aceitar com ele. Que coisa linda. Que história. Foi muito especial. Além de tudo, você é marca, participa da história e da vida das pessoas, né? Das pessoas, exatamente. Olha, gente, pra vocês que estão nos assistindo, nós estamos no Terminal Urbano aqui de Sete Lagos. Este espaço maravilhoso, que acolhe muitas pessoas, que é um espaço de muito movimento. Estamos aqui pela primeira vez no cenário cultural. Vocês devem estar percebendo que nós temos um barulho externo, mas esse é o objetivo do nosso programa também, mostrar pra você o movimento, a urbanização, o espaço, tudo que acontece. A arte também viva dos espaços daqui de Sete Lagos. Estou conversando com o Lari, daqui a pouquinho eu volto, você não sai daí, que nós temos muita história indo pra contar. Fique ligadinho. Estamos de volta com o programa Cenário Cultural. Aqui direto do Terminal Urbano de Sete Lagos. Hoje eu converso com uma artista multitalentosa, Larissa Araújo, que tem feito desenhos, pinturas maravilhosas pelos muros, pelas paredes e pelos espaços públicos e privados daqui de Sete Lagos. E mundo afora, né Larissa? Que eu sei que não é só aqui em Sete Lagos que você trabalha, não é isso mesmo? Hoje a gente tem expandido o nosso trabalho pra outros espaços também, além de Sete Lagos. Eu faço muita questão de ainda trabalhar aqui, permanecer aqui ainda, porque foi onde eu nasci, então eu acho muito importante eu poder contribuir pra minha cidade com o meu trabalho. Mas a gente tem pensado sim em expandir o nosso trabalho. A gente já trabalha em muitas outras cidades, outros estados também. E aí agora a gente tem tido isso como foco, levar pra foco. Olha, que legal, interessante isso que você falou. Que o tanto que é importante você, para você, representar a sua cidade. Como que você lida com isso? Porque, querendo ou não, com o seu trabalho, com o seu talento, com suas mãos, você consegue levar a nossa cultura de Sete Lagos pra muitos lugares. Como que é ser uma representante de Sete Lagos utilizando a sua arte? Ah, eu fico muito feliz, né? Principalmente assim, quando eu tive esse projeto com a prefeitura, ele foi o primeiro projeto que eu fiz para espaços urbanos, espaços públicos, para a prefeitura mesmo, né? Antes a gente trabalhava somente no privado. Então assim, eu fiquei super feliz de receber essa oportunidade da cidade olhar para o meu trabalho, sabe? Me reconhecer como artista, porque eu sempre quis. Desde quando eu comecei a trabalhar com arte, eu falei, ah, um dia eu quero pintar o terminal, que inclusive é onde eu estou há dois anos atrás, eu lembro que eu conversei com uma amiga e eu falei com ela que eu queria um dia pintar o terminal. Então pra mim isso é uma realização até pessoal mesmo, além de profissional. Que legal. E sobre os seus projetos? Eu sei que você já pintou aqui o terminal, pintou o viaduto do Náutico, eu sei que também você está feliz porque você tem visitado também alguns bairros de periferia, tem levado a arte, tirado a arte apenas do centro e levado para a periferia. Isso também é importante para você como artista, né? Onde vocês têm ido e quais são os futuros projetos, você já pode nos dizer? Posso, posso sim. Na verdade, a prefeitura me deu total liberdade para escolher quais eram os pontos que eu gostaria de pintar pela cidade, né? Então a gente escolheu esses três centrais e eu escolhi dois nos bairros mais distantes mesmo, porque eu queria que todo mundo, pelo menos o máximo que eu pudesse, as pessoas tivessem alcance ao meu trabalho. Então a gente pintou uma na Cidade de Deus e uma no Belo Vale também. E isso é muito legal, a gente poder tirar a arte somente do centro e levar para as outras pessoas, porque não é todo mundo que tem esse acesso, sabe? Não é todo mundo que consegue chegar e ocupar esse espaço. Então eu poder levar o meu trabalho para outros ambientes também foi realmente muito... Muito legal, muito interessante você falar sobre isso, porque às vezes a arte fica tão concentrada na área central, muitas vezes, muitas pessoas não têm acesso a essa arte. Isso é muito legal, uma arte acessível, uma arte didática, uma arte transparente para todas as pessoas. Olha, eu resolvi fazer esse terceiro bloco em pé para que as pessoas tenham a dimensão da pintura, né? Eu, particularmente, estou encantado de ver aqui perto. Se você ainda não viu, vem aqui no Terminal Urbano para poder ver de perto a riqueza desta arte. E eu queria saber como que faz, Larissa, para pintar lá em cima. Essa arte é uma arte, para, no meu ver, uma arte grande. Você já teve artes maiores? Como que é o material? Como que é a equipe? Você tem uma equipe que te acompanha? Como que funciona essa questão? Essa arte, na verdade, para a gente, ela é considerada uma arte bem pequenininha. Ah, mentira. É verdade. Ela é bem baixinha, assim, para a gente. Existem maiores. Com certeza. A gente está acostumado a pintar paredes gigantes, enormes. Essa aqui, para a gente, apesar do valor dela ser grande, assim, de importância, ela é baixinha, né? Então, aqui a gente usou só uma escadinha, 12 degraus mesmo, para a gente conseguir alcançar. Mas a gente pinta, assim, projetos maiores. Inclusive, nós temos, sim, uma equipe. Hoje trabalha eu e a minha mãe, o Arte da Lari somos nós duas, não sou somente eu. Ah, legal. Sua mãe te acompanha. Qual que é o nome da mãe? A minha mãe se chama Jussara. Então, vamos mandar um beijo especial para essa mãe, querida. Manda um recadinho para essa mãe, porque eu sei que ela é especial para você. Sim. Eu tenho que mandar um beijo para minha mãe, porque ela foi a pessoa, como eu disse, nos outros blocos, ela sempre me apoiou, sempre apoiou o meu trabalho. E hoje a gente trabalha juntas, né? O Arte da Lari somos nós duas. Sem ela, não existiria Arte da Lari. Ai, que bom. Um beijo. Como é que é o nome da mãe? Jussara. Jussara, um beijo para você, viu? Parabéns por essa arte linda. E parabéns por apoiar a sua filha, que tem levado o nome de Sete Lagos e nos dado tanto orgulho. Mas aí, Larissa, como você me dizia, e para fazer grandes pinturas, precisa de um grande maquinário? É, assim, a gente tem um curso, né, que chama NR35, que é um curso para trabalho em altura, justamente para a gente ter segurança. Pintar não é somente chegar e pintar, né? Eu preciso da nossa integridade física para a gente conseguir seguir pintando. Então, a gente sempre toma esse cuidado. Então, assim, depende muito da parede. Ou aqui foi só uma escada, mas existem paredes que são andares e andares de andame. Existem paredes que tem que ser com maquinário. Então, assim, cada parede demanda um tipo de EPI. Legal. Existem projetos para a nossa cidade, para pintar outros lugares, outros ambientes, para este ano ainda? Nós vamos ver mais pinturas suas por agora? Então, eu posso dizer que a gente está em negociação para ver o que vai acontecer. Ela não vai me dar um spoiler, gente. Eu não posso falar com toda certeza. Eu gostaria muito. Posso falar que eu tenho muita vontade, sim, de fazer. Mas não posso te dar essa certeza, não. Então, assim, estamos em negociação, tudo caminhando para que, sim, para que eu venha aqui. Mas, muito provavelmente, nós vamos ter o privilégio e o prazer de ter uma arte sua, mais artes suas enfeitando a nossa cidade. Agora, me fala, para uma criança ou um adulto mesmo que queira conhecer mais sobre o seu trabalho, que queira conversar um pouquinho mais com você, te mostrar algum projeto, às vezes alguém já tem um desenho que queira te mostrar para ter a sua avaliação. Como que faz para te encontrar? Hoje eu falo que o meu maior portfólio, na verdade, é você vir aqui. Você vir ver o meu trabalho pessoalmente, porque aqui você consegue se envolver, você consegue ver exatamente como é. Isso aqui é tudo de mim. Tudo que eu sei fazer está aplicado aqui. Então, acho que esse é um portfólio muito real. Mas, hoje, a gente leva todos os processos que a gente faz a pintura para o nosso Instagram, que é a Artes Dalares. Então, a gente posta todo o processo, porque a pintura não é só o resultado, né? A gente passa por muitas coisas, a gente conhece muita gente. E a gente sempre grava esse backstage, esse making-off e leva para o nosso Instagram também. Então, é um canal muito real, assim, com as pessoas, sabe? Lá as pessoas conseguem me contactar, me mandar mensagem. Eu tenho esse acesso às pessoas através do Instagram. Que legal. Então, o Instagram é arroba artes... Artes Dalares. Artes Dalares. Ótimo. E agora, eu gostaria que você deixasse um recado para as pessoas que estão te assistindo agora, que não te conheciam, que estão tendo a oportunidade de conhecer neste momento, para as pessoas que se inspiram em você e para as pessoas que vão vir a se inspirar em você. Nessa entrevista, o que eu achei muito interessante é que você, em diversos momentos, falou sobre o poder da mulher. Você falou sobre a força da mulher, das mulheres que te inspiram, né? Nós temos visto uma crescente gigante de mulheres artistas que têm dominado o nosso país com artes maravilhosas. E quem melhor do que a mulher, que é a alma mais sensível do mundo para disseminar arte para a gente? Gostaria que você deixasse um recado, então, como mulher poderosa que é, que faz pinturas maravilhosas em nossa cidade, para as pessoas que estão te conhecendo neste momento, que queiram, que às vezes não têm coragem de fazer uma pintura, que não têm coragem de se expressar artisticamente. Pode ser? Pode, claro. Então fala olhando para essa câmera aqui, que é toda sua. Sim. Eu, como mulher, na verdade, eu fico muito feliz por ter essa oportunidade de levar o meu trabalho, não somente para outras mulheres, mas para homens, para crianças, para idosos, para todas as pessoas que se identificam com a arte de alguma maneira. E foi como eu falei para você, né, a arte, na verdade, ela não é só o estético, ela é o sensível, ela é o sentimental que vem de dentro, é a maneira como a gente se expressa. Então eu fico muito feliz que as pessoas se identifiquem com a maneira como eu me expresso, a maneira como os meus traços, eles fluem. Então, assim, muito feliz pela oportunidade que eu estou tendo. Tanto se der entrevista para vocês, quanto de fazer essas pinturas pela cidade, isso para mim tem realmente uma realização pessoal gigantesca. Eu fico realmente, assim, em êxtase total por estar representando a minha cidade de uma maneira, assim, tão colorida, tão mista, tão real. Então é isso, fico realmente muito grato pela oportunidade. Nós que agradecemos imensamente, eu particularmente quero te agradecer, te dizer que foi um momento maravilhoso, inspirador para mim, tenho certeza que para os nossos telespectadores da TV Câmara que tiveram a oportunidade de conversar com você nesta tarde, uma pessoa tão especial, tão cheia de talento, tão cheia de dons. Parabéns! E eu quero te ver ainda muito encantando e pintando a nossa cidade com sua arte, com seu talento, viu? Eu espero que a gente se encontre muito por aí ainda. Ah, com certeza. Muitas entrevistas aí ainda. Com certeza. E a você que esteve comigo, conosco, neste momento especial, eu te agradeço muito. Que entrevista maravilhosa! Arte para todos os lados. Muito obrigado pela sua companhia. Semana que vem nós estamos de volta com novos artistas, com muito mais bate-papo em algum cenário especial daqui da nossa cidade. Eu e você e Sete Lagoas inteirinha no nosso cenário cultural. Até a próxima! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus